TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. Olá, hoje é quinta-feira, dia 19 de abril. Entra no ar a TV.JUZ. Veja os destaques desta edição. Sistema de controle de informações administrativas começa a funcionar no Poder Judiciário. Vai economizar muito papel, tempo. Orientação sobre uma vida saudável. Ações do programa Bem Viver chegam até os servidores do Fórum de Vazia Grande. Para que o nosso servidor tenha uma melhor qualidade de vida. E oportunidade. Reducandos de Vazia Grande trabalham na limpeza de escolas do município. O projeto do Poder Judiciário visa a reinclusão social de quem cumpre pena. Para que possamos dar continuidade na nossa vida. Os detalhes agora na TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. Foi implantado esta semana no Poder Judiciário de Mato Grosso o sistema de controle de informações administrativas. O CIA irá diminuir o uso de papéis e agilizar o trâmite das informações internas. A pilha de processo nas prateleiras e os trabalhos repetitivos estão com os dias contados no Judiciário Estadual. Assim como o processo judicial eletrônico, o sistema de controle de informações administrativas, O CIA vai facilitar e simplificar a tramitação dos processos administrativos e de toda a informação interna no Poder Judiciário Estadual. A celeridade no processo eletrônico, tanto no Judiciário como agora no Administrativo pelo CIA, a tramitação do processo é muito mais ágil. Ela sai do receptor para o emissor de uma forma mais transparente e celere, evitando várias partes hoje que são necessárias na parte manual. E ele acelera esse processo. No setor de protocolo, por exemplo, o novo sistema já está facilitando o trabalho. O setor recebe em média 300 documentos por dia. Por enquanto, os requerimentos em papel estão sendo digitalizados. Mas a expectativa é de que com o CIA tudo seja feito eletronicamente. Vai economizar muito papel, tempo, o retrabalho, escaneamento aqui dos documentos, que por enquanto vão continuar, documentos vindo das comarcas, até que seja implantado também nas comarcas. O sistema foi desenvolvido pela Coordenadoria da Tecnologia da Informação e levou em consideração as necessidades de todo o Poder Judiciário. A gente teve que fazer o CIA de uma forma que ele atenda todos os departamentos, todas as lotações e que seja completo para todo mundo. O sistema CIA está operando, por enquanto, apenas no Tribunal de Justiça, mas vai ser ampliado para todas as unidades do Judiciário. Nós estamos com uma expectativa de planejamento já para o próximo mês os estudos de liberação dele para o Fórum da Capital inicialmente e depois já com solicitações que temos para o Fórum de Varzegrande também. A caravana Bem Viver do Poder Judiciário passou por Varzegrande essa semana. Os servidores tiveram oportunidade de fazer exames médicos, receberam orientações de saúde e qualidade de vida e assistiram palestras sobre vários temas. Logo na entrada do auditório do Fórum de Varzegrande, os servidores receberam esta pasta com duas cartilhas, uma sobre o crack e um guia alimentar. As palestras que abrem a visita da caravana do programa Bem Viver são sobre a saúde física e também a psicológica, ou seja, um trabalho de motivação. Que a pessoa com a autoestima mais alta, com o melhor sentimento interno de bem-estar, mais satisfeito com a sua própria vida, eu acho que ele vai produzir com mais eficiência, com mais rapidez. E outra coisa que é fundamental é as pessoas trabalharem com alegria. Quem faz o que gosta, dificilmente você vê reclamado. As questões físicas são abordadas pelo clínico geral. Nós estamos preocupados com a questão do risco cardiovascular, a questão da obesidade, e a questão das doenças mais comuns agora, que é diabetes, hipertensão e obesidade. prevenindo essas doenças para que o nosso servidor tenha uma melhor qualidade de vida. Esta é a segunda caravana do programa Bem Viver. A primeira aconteceu em Tangará da Serra, depois Barra do Bugre, agora nós estamos trabalhando aqui em Varzegrande. No final do mês estaremos indo à Barra do Garças, e no mês de maio, Fórum da Capital. O trabalho da caravana conta com o apoio das secretarias de saúde dos municípios. O município manda profissionais da saúde no segundo dia de caravana que vão coletar o sangue dos servidores para passar por uma série de exames e traçar o perfil físico de quem trabalha no Poder Judiciário. O objetivo é evitar situações como as vividas por esta servidora na semana passada, quando foi parar no pronto-socorro por duas vezes. Porque travei, me travei mesmo. Cheguei lá, falei, estou com dor. Ele falou, mas não é precisável, mas estou com dor muscular. Aí vem remédio aqui e dali. Passou, né? Hoje mesmo eu pensei que já ia travar. O benefício para os servidores reflete no melhor atendimento ao público. Reducandos da cadeia de Varzegrande tem a oportunidade de trabalhar e assim recuperar a cidadania. Eles fazem a limpeza de escolas do município e o projeto faz parte das ações do Poder Judiciário em parceria com a Prefeitura de Varzegrande e Fundação Nova Chance. Este homem foi condenado a sete anos e oito meses de prisão. Trocou o dia no presídio pelo trabalho. Ele e mais sete pessoas que cumprem pena na cadeia pública do Capão Grande trabalham na manutenção e limpeza da área externa das escolas de Varzegrande. Uma chance para abreviar o tempo no presídio. Isso ajuda a gente psicologicamente também a refletir, a ter uma visão melhor para que nós possamos exercer neste trabalho para que possamos dar continuidade na nossa vida. A ação é uma iniciativa do Poder Judiciário em parceria com a Fundação Nova Chance e a Prefeitura. Para trabalhar, cada preso recebe do município um salário mínimo e ainda tem a pena diminuída em um dia a cada três de trabalho. Mais do que reduzir o tempo de pena, o trabalho realizado pelos presos possibilita que eles tenham um contato com a sociedade facilitando o processo de reintegração. Na Escola Municipal Manuel João de Arruda, no bairro Figueirinha, em Varzegrande, o trabalho está realçando a beleza do local, além de recuperar espaços que antes estavam inativos. Ajudou muito, estava muito sujo, estava feio, agora já está clarinho, já está muito bom. E a equipe de trabalho, como é que é? Boa, ela é boa, né? Está sempre assim, preocupado, nem está fazendo as coisas bem, trabalham rápido. Todo o trabalho é acompanhado por monitores. Ao final do dia, os presos voltam à cadeia pública. A expectativa é de que até o final do ano, 200 presos estejam trabalhando na cidade. Antes de serem escolhidos para trabalhar, eles passam por uma rigorosa seleção. O juiz da vara de execuções penais de Varzegrande falou com os presos e ressaltou a importância do trabalho externo. Antes mesmo de sair, já estão trabalhando, prestando serviço, já fazendo uma caixa, porque esse dinheiro que eles vão receber, uma parte deles, obrigatoriamente, eles não vão poder gastar, para que no dia que eles saírem, eles já terem uma espécie de pecúlio para aquele gênero de primeira necessidade, para não sair de lá desesperados, como quem diz, olha, preciso de um dinheiro urgente, tenho que pagar conta, tenho até que pegar ônibus, não tenho dinheiro. Isso não vai acontecer com ninguém que está inserido aqui nesse trabalho. TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. Este telejornal também pode ser visto de segunda a sexta-feira na TV Assembleia. Até amanhã. Assembleia.